Que tal você fazer escolhas saudáveis? De repente, na hora do almoço, você cobrir o seu prato com um pouco mais de vegetais. Aí, de repente, você fala, mas eu não como vegetais. Cara, você não é mais criança, né? Acho que um cara com 30, 35 anos de idade, falar que não come verde, eu não como verde. Poxa, eu acho que o meu filho com 6 anos de idade... Eu acho que o meu filho com 6 anos... Eu como sim, porra. Como nada? Quando que é verde você come nada verde, cara? Tu tá na minha casa pra me ver almoçar e jantar? Sempre quando você pede alguma coisa, você não pede nada verde?